O que é que ele puxa? O que é que ele puxa? Taxa de vici. 1 metro por segundo. 2. Acionado, graças de vici. Acionado. 1 metro. 1 metro. É de manhã, ótimo. Contagem para o sol nascer. 6 horas e 18 minutos. Estimulando. 3 minutos. Estimulando. 1 metro. 3 minutos. Estimulando. Se tudo saiu. Programado, os astronautas devem estar agora colocando as topeiras na superfície do cometa. A topeira é exatamente o que o nome diz. Uma máquina que pode abrir um buraco de 100 metros, onde será a explosão. Cada uma carrega uma algiva de 5.000 quilômetros. A topeira é quase 22 metros. Eu não acredito. O que? Trampou? Tenta ligar ele. Passa, passa. 22 metros. É o suficiente, não? Só vai pegar as topeiras. Não é muito fundo. Isso eu sei que é muito fundo. Eu vou lá. Porra, não. Eu vou tentar destravar. Porra, está a marca. Tem que estar alto. Também pode ir. Porra, empeça a internação. Tem que estar... Tem que estar... Três, quatro minutos e seis segundos. Mais seis minutos e não vou conseguir voltar. Só precisa...